Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, gente? Esse é o novo vlog. Oi, Paçoca! Bom dia! Oi, Paçoquita! Oi, gente! Tudo bom? Não, gente, quem tá aqui? Tudo bom, Paçoca! Bom dia, Paçoquinha! Cara dela, gente! Estatalada, vai parar, vai! Então, iniciando aqui, gente, novo vídeo, novo vlog do meu dia. Tava aí uns dias sem gravar, gente, porque tava muito frio, tava sem ânimo pra nada. Ontem eu não fui nem mais lá. Quem mora aqui em Curitiba sabe que tá um frio danado. Ontem tava 8 graus, eu não consegui nem lavar louça, sério, a água tava congelante, congelante mesmo. Eu não lavei cedo e aí fui deixar pra lavar de noite. Gente, à noite ninguém tem condições de pegar naquela água, não. Ou tem que comprar uma torneira, né, gente? Uma torneira de água quente. Ou então usar luvas pra lavar, porque com a mão normal não tem como. Eu tô pensando, ela tem que comprar luva pra mim lavar louça, porque eu não tô aguentando mexer na água fria. Não tô mesmo. Até pra tomar banho é difícil, já com a água quente. Inclusive, gente, a água do chuveiro aqui em Curitiba nem esquenta muito, sabe? Não fica pelando. Você coloca lá no máximo e a água não fica. Não fica igual ficava no Rio. É muito frio. Essa semana fez frio demais. E tá tão frio que nem chovendo tá. Tá, sabe? Tá, o frio permaneceu. É porque tá frio mesmo. Não é que tá chovendo ou pingando, nada disso. Vai chover, mas lá pro meado da semana, né? Hoje ainda é terça-feira. E olha, o frio tá de rachar mesmo. Eu tô até com blusa de frio, calça moletom, meia. E mesmo assim ainda tô sentindo frio. Só não tô sentindo mais porque eu tô movimentando, né, andando em casa. Mas pra levantar é um trabalho. Pra fazer as coisas é um trabalho também, porque dá muita preguiça. E muito frio, muito frio. Vou arrumar minha cama, gente, que tá bem bagunçada, né? A gente dormiu, acordei, tava de preguiça. Eu não arrumei cama. Então, eu vou arrumar logo. Porque aí depois eu vou logo lavar a louça enquanto tá cedo. Agora tá dando que tá 15 graus, né? Então, eu vou lavar logo. Porque de noite a temperatura cai e a água fica mais gelada ainda, né? Então, eu vou arrumar minha cama, lavar a louça. Que é pra mim não ter que lavar mais tarde. Gente, eu voltei pra aquela fase. Deixa eu ligar essa luz que hoje tá muito nublado. E daí tá ficando até difícil de gravar vídeo, né? Que a casa é meio escura. Gente, chegou naquela fase de frio de novo. Que eu tô usando os lençóis que tem tudo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E mais esse aqui velhinho, ó. Seis. Tá vendo, ó? Uma cobertinha. Porque essas cobertas, gente, são muito finas. Tá vendo? Aí elas não dão vazão no frio. Então, olha o tanto. Meu Deus do céu. Esses meus lençóis aqui são tudo lençóis fininhos. Eu tenho que comprar uma coberta. Mas uma coberta boa, sabe? Bem boa mesmo. Essas daqui são tudo fininhas. Então, a gente coloca uma camada em cima da outra. A gente coloca... Estende o verde. Depois coloca outro, outro, outro e outro e outro. Até fazer um lençol. Eu pretendo comprar um lençol bem grosso. Mas agora eu não tô podendo. Então, eu quero comprar um bem bom mesmo. Pro frio do ano que vem. Pro frio do ano que vem. Se nós derramos escapar com esses lençóis aqui mesmo. E gente, deixa eu mostrar aqui o tempo. Como é que tá nublado pra vocês. Tá até com o arnovento de chuva. E ó a casa como tá escura, ó. Tem que ligar tudo tudinho. Porque uma hora desce. Já tá a casa toda escura. Bateu um solzinho aqui. Mas o sol já saiu. Tá bom? Eu tava batendo aqui na sala. Aí eu vou fazer um cafezinho pra mim, gente. Pra mim reagir. Porque sem um café, eu não reajo. Ó, gente. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês lá fora. Ó como é que tá nublado o tempo. Aqui fora até que tá morninho. Mas dentro de casa tá gelado demais. Ó lá. Ó o tempo. Bem cinzento, né? Então, gente. Passei aqui um cafezinho, né? Pra me tomar. E dar aquela energia. Aquele gás. Porque realmente, gente. Eu tô parada. Mas eu já comecei a mexer na água fria. Porque ontem de... A tardinha eu fiz café, né? E não lavei a bichinha do café. Então pra fazer o café agora eu tive que lavar. Aí fiz uns ovinhos também. Pro meu esposo, pra mim. E fiz o café, né? Ai. Como é bom, gente. Um cafezinho bem quentinho. Quentinho, ó. A fumaceira saindo. Nesse frio, melhor coisa. Muito bom. Gente, eu vou dar uma arrumadinha aqui no sofá. Olha só, né? Terminei lá minha louça. Vou limpar o fogão ainda. Mas vou dar um jeito no sofá primeiro. Olha aqui o sol, gente. Que safadinha esse sol. Olha lá. Ai, que bênção, gente. Eu amo o sol. Eu amo o sol. Olha isso, gente. Ai, que maravilha. Sério, o solzinho frio. Muito bom. Mas daqui a pouco ele já se esconde de novo. Ó, já foi. De trás das nuvens. Que danado. Esse sol é muito danado. Mas isso é um bom sinal. Ali em cima... Eu vou ter aquela escada, gente. Porque essa semana eu tava limpando. Lá a parte de cima do armário. Agora só falta a parte de baixo. Eu limpei a parte de cima todinha. Tirei as gorduras, né? Porque como... Aqui é tudo fechado e não vem aquele sugador de gordura. Às vezes sobe muita gordura pro armário. E aí eu peguei e limpei a parte de cima do armário todinha. Coveja. Tirei as panelas. Tirei tudo da parte de cima. Só ficou faltando mesmo a parte de baixo. Limpar a parte de baixo. Mas a parte de baixo já tá meio que limpa, sabe? Porque a parte de baixo eu sempre vou mantendo e organizando. Agora lá em cima eu quase não mexo, né? Normalmente eu só tiro os produtinhos e taco panela lá em cima, gente. Então, eu tive que tirar tudo pra limpar. Tinha um bom tempo que eu não limpava. Agora embaixo eu tenho acesso, né? Agora lá em cima eu só subo com a escada. Aí ali tá o pano e a escada que eu tava limpando, né? Agora eu vou dar aqui um jeitinho no sofá. Dar uma batida nele, tirar o pó e... Arrumar, né, gente? Botar a manta dele de volta. Pronto, gente. Arrumei aqui o sofá, né? Tirei os pó e os pelos da gata. O que que acontece? Eu deixo ele aberto, gente. Porque no dia a dia a gente deixa aberto. Porque a gente gosta de ficar vendo televisão, vendo sério. Gosta de sentar à vontade. Nesse frio, gente, não adianta a gente ficar fechando o sofá. Porque a gente tá sempre abrindo ele pra frente pra ficar mais confortável. Então, eu já deixo ele aberto, né? Nesse frio a gente só quer ficar deitado aqui no sofá. E ele é muito confortável pra isso, né? E... Olha o solzinho. Pronto, gente. Arrumei aqui. Arrumei ele ali. Agora eu vou limpar meu fogão. E mais tarde eu vou dar uma varridinha na casa. Não vou varrer agora. Né? Porque eu ainda quero em malhar. E a gente vai almoçar a mesma coisa da janta de ontem. Daí hoje eu tenho que fazer janta. Porque não tem mais, gente. Não vai ter pra janta. Aí a noite eu passo uma jantinha. Então, gente. Vem comigo. Já arregacei minhas mangas aí. E hoje o meu dia já vai começar lavando louça. Né? Eu vou lavar essa louça logo. Pra deixar tudo bem arrumadinho. Né? Lavar bem lavadinho. Depois eu vou limpar o meu fogão. Que tá bem precário também. Eu vou mostrar já pra vocês. Gente, é... Água fria assim. Depois que você mexe nela. É... Dá pra você lavar um montão de coisa. Sabe? Sem sentir muito. Mas... Eu vou comprar uma luva, gente. Aquelas luvas de plástico. Muita gente me recomendou comprar luva de plástico. Eu vou comprar. Que eu acho que é mais fácil, sabe? Pra você lavar a louça assim. Daí tô lavando meus pratos, copos. Vou lavar as panelas também. Tem bastante panelinha suja. Então, eu vou lavar logo. Porque mais tarde de quando eu for pra academia. Quando eu voltar eu quero só fazer a janta. Não quero ter coisa pra me atrapalhar. Então, eu vou lavar logo essas panelas. Né? Pra deixar tudo pronto. E eu também vou ter que cozinhar feijão, gente. Então, eu tenho que lavar essa panela de pressão aí. Que eu fiz frango de ciado pra mim essa semana. E a panela tava suja. Tá? Então, eu vou deixar logo lavada. E é isso, gente. Gente, olha só. Como o céu limpou. Ó. Do nada, gente. O céu limpou e o sol apareceu. Olha lá. Que maravilha, né? Tá até batendo sol aqui na varanda, ó. Agora eu vou limpar o fogão, gente. E Curitiba é assim, né? Amanhece frio. Frio, frio, frio. Você pensa que vai gear. Depois começa a esquentar o clima. Depois chove, fica frio de novo. De noite fica frio, parece que você vai morrer. E aí, depois o sol aparece de tarde. É muito engraçado, gente. O clima daqui. Não tem como você ter uma previsão certa, sabe? Até na previsão do tempo. Às vezes tá dando que vai fazer 17 graus. 16, daqui a pouco dá 22, sabe? Eu fico impressionada como o clima daqui é assim. E, gente, vocês podem pensar. Nossa, Janine é boba. Toda hora mostrando o sol. Toda hora mostrando esse tempo. Esse tempo nublado. Daqui a pouco mostra o tempo com o sol. Mas, gente. Eu não sei por que eu fico tão feliz com o sol. Porque o clima frio me desanima muito. Ah, então por que foi morar em Curitiba, gente? Curitiba é muito bom pra morar. Mas, eu tô falando de mim. O clima frio me deixa muito preguiçosa. Muito mesmo. Eu não tenho ânimo nem pra gravar vídeo, sabe? Então, quando dá sol assim, eu fico muito feliz. Porque eu sei que no dia seguinte já vai fazer um dia bonito. E eu vou poder gravar. Só quem mora aqui vai saber como é que é. É difícil pra você, pra tudo. Pra você sair pra trabalhar. Ainda bem, gente, que eu não tô mais trabalhando. Mas, quando eu tava no estágio, era muito ruim. Sabe? E ver esse clima assim, eu fico super feliz. Alego com o sol. Não pra eu ficar triste com o frio. Porém, eu faço pouquíssima coisa. Pouquíssimas atividades. Quando tá muito frio. Não tem como, gente. É reduzida ao máximo as coisas que eu faço. Sabe? Quando tá assim, eu fico animada pra fazer as coisas. Gente, o meu fogão tá bem sujo. Confesso a vocês que tem uns quatro dias que eu não limpo. E tá desse jeito. Eu fiz cuscôs, ó. Derramei um monte de coisa. E agora eu vou dar uma limpada nele. Então, ó. Uma faxininha. Porque o pobre tá precisando. Tirar essas grades. Tirar as tampinhas. Tirar tudo pra limpar. Né? Parece até... Aquelas casas que passam no... Aquelas casas que passam no Instagram, né? Que é a casa onde a pessoa ficou com mil anos sem limpar a casa. E ficou desse jeito. Mas é, gente. Quem cozinha, vocês sabem como é que é, né? Quem cozinha, tem o fogão sujo. Se não limpar, fica desse jeito mesmo. Então, gente. Bora aí limpar o fogão. Tirei tudo, né? E, gente. Hoje eu vou tirar até as borrachinhas pra limpar. Porque sempre que eu limpo o fogão, fica com... Fica com farelinho dentro das borrachinhas. Essa borrachinha é muito chata pra tirar. Vocês vão ver aí eu tirando. Eu... Uma outra baleira pra tirar e pra colocar também, né? Aí, gente. Eu limpei e vou lavar as borrachinhas. Elas ficam bem sujas. E hoje eu vou tirar pra limpar, tá? Então, gente. Terminei aqui de limpar o fogão, né? Só dei uma limpadinha. Vou lavar agora as tampinhas, as coisas. E... Aquelas borrachinhas, gente. São muito chatas de tirar. Elas protegem isso aqui, ó. Desse cliquezinho do fogão, sabe? E elas... Pra colocar é chato e pra tirar também. Então, não é toda vez que eu limpo o fogão que eu tiro elas. Então, quando eu tô limpando aqui, tá aí produto de limpeza. E aí, ela fica assim, gente. Ó. Vai acumulando o produto de limpeza. E fica desse jeito. Aí, isso aqui fica afundado lá dentro do fogão, sabe? Daí, não é toda vez que eu tiro. Porque isso... O botão fica aqui em cima, sabe? Daí, vai acumulando gordura. O certo era limpar toda vez. Só que eu não tenho saco pra tá tirando esse negocinho de limpar toda vez. Então, de vez em quando eu tiro, dou uma limpada e coloco de volta. Mas, logo depois... É... Já enche de novo de sif, ó. Pode reparar que tá até branco. E gordura, né? Sif e gordura. E, gente, eu vou dar uma faxininha aqui no meus... Nessa grade. Que tem um tempo que eu não limpo. E nessas boquinhas do fogão também. Que eu já desisti de arear elas. E elas quase não aparecem, gente. Sabe? Elas ficam bem tapadinhas. Então, é esforço à toa. Né? É importante ela estar limpinha. Mas, eu vou dar uma lavadinha nessas coisas. Agora, perdi a outra borracha. Vocês já acreditam? Não sei onde eu... Ah, tá aqui. Vou lavar essas borrachinhas. Daí, vou lavar com sif. E aí, gente. É um trabalhinho bem chato, né? Eu precisava de uma escovinha. Mas, eu não tinha. Então, eu limpei tudo com a esponja mesmo. Lavei também as grades. Que grade, com o tempo, ela vai acumulando bastante gordura. Então, a grade, eu tô sempre passando um pano. Ou lavando. De vez em quando, eu lavo. E, de vez em quando, eu passo só um paninho. Tá certo? Limpiei as boquinhas do fogão também. Areiei as tampinhas. E ficou bem limpinho, gente. Então, gente. Agora, eu vou colocar aqui de volta, né? Os negocinho que eu tirei. Pra limpar. Mostra pra vocês, ó. É assim. Aí, aqui, ó. Ele tem que encaixar. Bem encaixadinho. Tá vendo? Eu acho que esse daqui eu coloquei demais. Ó. Mas, ele tem, tipo, um negocinho que é pra de encaixar, sabe? Ó. Esse aqui foi direito. Esse aqui entrou. Foi todo, gente. Ai, meu pai. Ó. Você dá uma encaixadinha. Ó. Agora, eu vou colocar esses dois últimos aqui. Encaixou. E esse outro aqui. Eu vou tirar esse, gente. Esse outro aqui de volta. Porque eu acho que eu coloquei ele muito lá dentro. Agora, vai ser difícil isso aí. É. Vou ter que tirar ele. Eles são bons de colocar, mas chato de tirar. Misericórdia. Ó. Agora, eu vou colocar direito. É só um cliquezinho. Parece que esse buraquinho desse veio maior. Pronto. E agora, gente. Já aqui, vem as tampinhas, ó. Por cima. Tá vendo? Tá até meio molhada no fundo. Mas nunca tem como secar lá dentro. Aí, eu vou colocar as tampinhas aqui. Esse daqui é do forno. E com o tempo seca, né, gente? Fazer o quê? Ó. Aí, com a tampinha, gente, não dá nem pra ver. Então, não é toda vez que eu limpo esse negocinho, não. Porque eles são muito chatos. Esse vãozinho sempre entra produto de limpeza. E gordura. Às vezes que eu tô limpando aqui. Porque aqui fica meio que protegido, né? Quase não pega. O problema é que quando eu vou limpar o fogão, eu tiro isso aqui. Aí, eu venho limpando com a bucha e entra sabão aqui. Né? E aí, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês já viram, né? Eu vou ligar aqui essas bocas. Toda vez que eu limpo o fogão, gente. Eu ligo a boquinha. Que é pra não enferrujar. Entendeu? Eu já tive um fogão que as boquinhas eram tudo enferrujada. Então, eu faço isso. Eu vou já colocar a grade também. E as bocas tão funcionando tudo. Gente, esse fogão é tão bom. Esse fogão é tão bom que a boca dele é tão alta. Aí, eu vou só secar aqui a grade. Que eu não sei o que é ainda. E a grade também, gente. Né? Toda vez que eu lavo, não. Viu? É de vez em quando. Porque a grade é muito chata. Porque é muito gordurosa. Eu faço mais é limpar o fogão. Era melhor eu ter... Ai, meu Deus. Tomara que eu não me queime. Colocando essa grade com o fogão ligado. É bom que ela acaba de secar. Tá meio molhada. E a grade também, gente. É bom limpar sempre com frequência. Porque senão a grade fica muito, muito engordurada. Eu já tive uma grade que era cheia de gordura. Né? Do meu fogão. Do meu fogão antigo. Então, essa daqui... Não é toda a limpeza no fogão que eu limpo ela, não. Mas eu sempre limpo. Entendeu? Pra não acumular. Aí, eu vou deixar aí por uns três minutinhos o fogo ligado. E pronto, gente. O fogão tá limpo. Ó, gente. Fazendo o cuscuzinho. Já tá aqui no fogo. E vou fazer aqui um leite. Tá? Que eu quero comer o cuscuz com leite hoje. Eu ir treinar vai ser o meu pré-treino. Cuscuz com leite. E vou fazer leite em pó, gente. Colocar aqui logo esse leite todinho. Tem pouco, né? Mas eu vou fazer só um pouquinho mesmo. Pra mim... Comer com o meu cuscuz. Ah, delícia. Aí, eu faço assim, gente. Eu boto só um pouquinho de sal. Tá? E... E boto o cuscuz pra fazer. Eu vou estrear meu fogão limpo. Coloco o leite pra fazer. Pronto. Gente, olha a vigia do prédio. Senta aqui pra tá olhando pela janela, tá? Aí, eu botei esse lençolzinho fofinho pra ela tá deitada. Aqui tá frio, né? Olha isso, gente. Tirar o flash. Ó, que fofura. Dessa grossura. Aí, de hora em quanto, gente? Tá aqui a tábua, ó. Não sai mais daqui. Porque ela gosta de tá olhando lá pra fora. Aí, hora em quanto. Dá uma olhada lá fora. Depois fica deitadinha. E aí, vê como essa gata é engraçada. Ó, gata traquina, gente. Ela ama tá olhando lá fora. Se vocês virem, quando vem alguém entrando no portão, ela corre, dispara, sobe na tábua pra olhar. Parece até a vizinha fofoqueira, né? Então, gente. Cheguei agora aqui no Jacomate. Tudo foi com cara de sono, mas eu tava, era, suando, malhando, viu? Hoje eu enfrentei o frio e vim. Vim treinar, mulher. Só me olhando. A mulher me olha. Meu Deus. Vou lá dentro e eu falo com vocês, tá? Agora aqui fora tem muita gente. Gente, eu acho as plantinhas daqui tão baratinhas. Olha essa que linda. R$10,98. Olha a coisa fofa. Só que eu não vou comprar agora, né? Mas linda. Olha essa, R$35,00. Que fofa também. Tudo baratinha, gente. As plantinhas. Amo as plantinhas daqui. Olha essa. Que fofa, meu Deus. Olha essa, gente. É uma rosa, uma flor plantada mesmo. Pra você cultivar ela em casa ou plantar no jardim. É bem linda. Essa daqui eu nem sei o preço que ela tá. Mas tá linda demais. Olha a orquídea. Sem flor. Isso aqui é pra você plantar, ó. R$14,98. Tá na promoção. Eu também acho lindo os bonsais, gente. Ó, que é tipo uma mini arvorezinha. Olha, meu Deus. R$30,00, gente. Bonsai. O vaso é de plástico. Mas é planta natural mesmo. Viva, né? E assim, gente. Hoje meu marido tá em casa. Então eu pedi pra ele vir me ajudar a carregar o peso, né? O peso das compras. E ele disse que daqui a pouco tá vindo me encontrar aqui. Eu saí da academia. E falei pra ele vir me encontrar. Né? Porque lá em casa tá faltando coisa. E é coisa pesada. Gente, meu nariz tá tão vermelho. Olha. É porque vocês não tão vendo daí. Por causa do frio. E eu nunca tinha visto canjica pronta. Olha que interessante. Mangunzar. É que deve ser ruim, né? Fuzi canjica pronta de não sei quantos anos. R$14,00, ó. Não sei. Nunca provei, né, gente? Não posso falar nada pra vocês. Olha, o flocão tá na promoção. R$2,98. Eu vou levar. Vou levar aqui lá em casa. Não é reviciado. Em cuscuz. Também tô sem farinha. Mas acho que eu não vou levar, não. Porque eu não vou fazer nem farofa. Um quilo de arroz. Tô sem detergente, gente. Mas eu usei isso aqui, gente. Ó, sabão em gel. Olha o preço. Saudades. De quando eu pagava cinco e pouco. Um negócio desse. E achava caro. R$4,99. Nunca mais usei. Tô usando só detergente mesmo. Porque esse sabão ali, gente. No instante você acaba. Aí detergente é o preço. É bem baratinho. Vou levar é detergente mesmo. Ai, meu Deus. Que fofo. Controle de odor antibacteriano. Esse daqui deve ser pra outro tipo de coisa, né? Ó, cuida, higieniza e protege. Que interessante. Elimina 99% das baques. Acho que eu vou levar o de sempre, né? De maçã melhor. Eu ia levar aquele dali, mas acho que não vou levar, não. Esse couve, gente. Ó o tamanzão dele. R$3,00. Tá caro. Mas tá grande, né? É bem verdinho. Só vou levar porque tá verde. Se não tivesse, eu não ia levar, não. Vou fazer hoje. Com bifinho de fígado. E banana, gente. Eu peguei dessa caturra. R$2,98. Eu peguei dessa. Porque eu tô usando banana mais pra vitamina. Não tô usando assim pra comer, né? Comer. Eu gosto de comer mais a prata. E essa caturra tava barata hoje. Aí eu peguei. Tô precisando de pó de café. Aí peguei um quilo e pouco de banana. Bom, nos meus cálculos é um quilo e pouco, né? Vamos ver. Parece que é uma coisa. Eu quero fazer dieta, mas a promoção me persegue. Gente, o bolo festa. Mas só que vai vencer 1 do 9. Até lá meu gás não acabou. E eu só posso fazer bolo quando o gás acabar. Porque eu tenho medo de botar o bolo no forno e o gás rei querer acabar. Mas tá barato, né? E essa marca Flashman é boa. Gosto muito. Mas não vou levar por conta desse fato. Que meu gás não acabou ainda. E café, gente, o favorito do mundo. Nós vamos levar piliones. Vou levar logo 2. Porque, ai, café. Quando acaba, assim, eu tive que pedir até emprestado no meu cunhado café. Café eu gosto de ter sobrando. Porque quando acaba eu fico desesperada. Levar um macarrão com ovos. R$4,48, ó. 2 miojos pra hora da necessidade. Peguei esse pão aqui, mini dog. Que tava R$8, ó. Esse aqui, gente, ó. Peguei também uma bandeja de chalchicha. R$15,98, gente. Peguei um molho da elefante. E uma carne moída, gente. Eu vou pegar essa carne pra fazer almôndegas hoje. Então, bora seguir viagem. Vou levar também esse Nescau, gente. Tá R$12, ó. Também, gente, um sabor a mi. E meu esposo pegou esse Kit Kat. Esse biscoito, esse aqui é tudo dele. Gente, vamos levar esse refrigerante Sprite sem açúcar. Ele é muito gostoso. Eu amo isso aqui. Só que eu compro sempre desse pequenininho, ó. Mas como é pra janta, vou levar esse grande. Ele tem 2,5% de suco. Mas ele é zero. A mesma coisa tá bebendo água. Né? Mas é muito bom. Uma aguinha gostosa. Meu esposo pegou essa batata pra ele também. E eu tô evitando comer besteira. Porque senão a gente ganha tudo que a gente perdeu, né? Aí já era. A gente perde ali, ganha acolá. Ganha mais do que perde. E depois engorda tudo. E eu engordo tão ligeiro, gente. Só com o vento. Às vezes eu tô respirando. Daqui a pouco, 2kg. Aí eu, coitada de mim. Né? Vamos levar suco de limão e abacaxi. Tá R$1,28. Pronto, gente. É só isso que vamos levar hoje. Nessas comprinhas a gente tá feita pra semana. E eu fui aí, gente. Colocar o feijão pra cozinhar logo, né? Tinha deixado de molho. E já coloquei água e sal pra cozinhar. Gente, agora eu vou lavar o couve. Né? Pra... Pra me fazer logo quando ele tá verdinho, né? O feijão eu já botei no fogo. O arroz também. Aqui eu tenho duas beterrabas, ó. Vou botar pra cozinhar no arroz. No feijão, tá? Vou só lavar elas bem lavadinhas. Aí eu dei uma pressão no feijão. E aí depois eu adiciono a beterraba. Aí eu vou fazer, gente. Almôndegas e fígado. Eu vou fazer bastante coisa, sim. Porque eu vou... Fazer marmita também, gente. Tá? Ó. A carne moída aqui já tá bem temperadinha. Aí aqui, pra fazer almôndega... Eu acho que eu vou fazer primeiro o couve, né? Mas pra fazer almôndega, eu faço bem simplesinha, gente. Eu tempero a carne moída, né? Com meus temperinhos secos, que eu gosto de sal. Aí eu quebro um ovo e vou colocando farinha de trigo. Depois eu vou dando ponto, dando ponto, dando ponto. Aí eu faço umas bolinhas e frito. E depois jogo molho de tomate. Bem simples mesmo. E fica delicioso, gente. Então eu vou cortar esse couve. Tchau, tchau. Então, gente, ó. Vou botar um ovo, tá? Um ovo. E aí eu vou misturar tudo. Vai ter um ponto, gente, que eu vou ter que mexer com a mão. Porque não dá. Aqui é só pra misturar o ovo. O ovo eu coloco na almôndega só pra dar a liga nela, entendeu? Porque se botar muito ovo também fica tudo melequente. Eu não gosto. Aí agora, gente, é só botar farinha de trigo. E é bom que a almôndega rende muito. Rende bastante. Ó. Olha, eu misturo o ovo muito bem. Aí a carmoída fica super melequenta. Aí depois disso, você vai botando a farinha. Só misturar bem aqui que é pra pegar o ovo em toda parte. Agora eu vou colocar o trigo. Eu coloco logo assim bastante, que eu sei que essas almôndegas pegam trigo. Então, daqui, ó. Já vou misturando com a mão mesmo. E infelizmente não dá pra ficar de menino, não. Tem que botar a mão na massa. Tem que botar a mão na massa. E depois disso, gente, tem que misturar tudo muito, muito bem. Muito bem mesmo. E quando a carne moída estiver assim, gente, soltando do fundo, tipo uma massa de pão, aí vocês podem pegar as almôndegas e fazer as bolinhas. Tem que amassar muito bem que é pra bolinha não se desfazer. E a almôndega, gente, rende bastante. Olha aí. Então, gente, depois de muita bagunça, depois você me fala assim, ah, Jana, quanta louça. Por quê? E o sujo demais, ó. Aqui eu botei os talinhos do couve, né, que eu vou congelar pra colocar no arroz. Eu sempre corto o talinho. Não corto o talo todo, tá, gente? É só uma parte. E aqui ficaram as almôndegas. Umas menor, outras maior. Mas ficam as bolinhas bem bonitinhas. E agora eu vou fritar pra fazer o molho também. Bem gostoso, né? E também fazer o couve. Aqui também, gente, eu tenho o fígado, tá? Já temperadinho com alho, cheiro verde, pimentão. Só não tem cebola porque eu tô sem, tá? Gente, as almôndegas fritas ficam assim. Daí eu faço o molho e coloco elas dentro. Ó, fica bem durinha. E elas não esfarelam, sabe? Ó. Eu fritei também, gente, o fígado e ficou assim. Eu tava com um desejo muito grande de comer fígado. E esse ficou perfeito. Ó, que delícia, gente. Bem fritinho, né? Fritei com óleo e azeite. Feijão, gente, também já cozinhou. Cozinhei só com sal. Coloquei duas beterrabas dentro, tá? Duas beterrabas pra cozinhar junto no feijão. O arrozinho, gente, ficou bem soltinho, bem gostoso, né? E meu fogão já tá todo sujo de novo, né? Aí as almôndegas, gente, olha que delícia ficou. Eu fiz o molhinho, coloquei coentro, coloquei temperinho seco. Aí você adiciona no molho o que você quiser. Gosto de refogar com cebola e alho. Porém, eu não tinha cebola e fiquei com preguiça de cortar o alho. Daí eu fiz só o molhinho, gente. Mas ficou muito bom. Minha esposa ama almôndegas. E eu também, né? Isso aí você pode até congelar, gente. E aqui ficou o couve, né? Do jeito que eu faço sempre. Eu faço ele com ovo, né? Minha sogra que me ensinou. Fica uma delícia. Então, gente, coloquei aqui o nosso, né? Olha esse pratinho que é abençoado. É do meu marido. Ele come bastante, viu, gente? Aí depois você me pergunta. Ah, Janana, mulher, por que tu faz tanta comida? Tá aí a resposta, viu? Ó, feijão fresco, couve, arroz e almôndegas, né? Porque ele é fresco e não come fígado. Aí esse é o meu, né? Prato de pedreiro. Pedreiro raiz, né? Aquele que come fígado. Esse aqui é o pedreiro Nutella, que só come outras coisas e não come fígado. Besteira, né? Melhor coisa do mundo. Comentem aí se vocês têm marido e se o marido vocês comam uma pratada dessa. Gente, aí eu botei arroz, feijão, couve, né? E o bife de fígado. Eu cortei, tá? Eu acho melhor comer assim. E esse foi nosso jantinho de hoje, gente. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um super beijo pra vocês. Agora eu vou jantar, né? Tomar o meu refrigerantezinho. E meu nariz comer assim, gente. Depois que eu voltei da academia, acho que foi a friagem que eu peguei, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau. Ai, daqui a pouco, gente, eu vou montar as marmitas com o restante que sobrou. Aqui ainda tem também, ó, de legumes. As duas beterrabinhas cozidas que estão esfriando. Aí mais tarde eu corto e boto nas marmitas, né? Porque aí adianta também pra ter que estar fazendo comida todo dia. Às vezes tem dia que eu acordo sem coragem nenhuma pra fazer comida. Aí eu sempre faço janta que já sobra pro almoço. Não sei se me conhece e sabe, né? Então é isso. Beijo, fiquem com Deus. E eu falando o tempo todo com o negócio aqui na minha boca. Meu Deus, é um pedaço de fígado, eu acho. Um pedaço de... sei lá o quê. E aí E aí E aí E aí